Jafari começa! Eu quero ver, eu quero ver! S.O.A.K.E! S.O.A.K.E! Acorda, galera! Vai embora, cuzão! Pode chamar um! Nunca foi MC, tá mais pra aí, youtuber! Cê não tá de camarada, cê nunca teve a levada pra fazer umas rimas de quebrada, cê vai ficar com a cara rachada, se bem que já tá meio rachada por cê, cê sabe que aqui no freestyle nunca vai aparecer, eu te garanto o seguinte, que a melhor rima é minha, tanto no freestyle quanto nas tracks e nas linhas. Eu te mato, cê sabe que esse aqui é o ultimato, e no momento eu vou aqui citar um fato, se aqui sozinho mas nunca foram legais, cê vai cometer suicídio nas próprias cordas vocais. Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! tipo assim, tipo assim, oh oh Tá linda fica mano, co... Ó, cê só tem nome por que no verso você é chacota, eu sešou youtuber, te mato depois olho e o vídeo eu faço acts a sua derrota tá ligado? Então repara! Que eu sigo mandando moleque no fogo de espada mostrando que a rima é sempre rara, olha só e esquivo do cê no estilo matrix, cê falou de suicídio e eu lembrei do Netflix! Calma aí, leque, vou te explicar Porque o Krawk agora te dá 13 razões pra você nunca mais batalhar Ai papai, barulho pras rimas do Jafari Barulho pras rimas do Krawk Krawk, Krawk recomeça Vai aqui, vai Tá bom Uou OU Uou 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 Tá vendo? Então repara, mano, que eu sigo explanando a fita que é monstro Se o clauque chega constando, eu falo clauque, eu erro o nome Que é pate, dá um boi, porque eu sei que cê fala que é bom, mas aqui não foi Tá vendo? Então repara, mano, que eu sigo pesado Mostrando o legado do verso que é sempre mais elaborado Não adianta, meu mano, cê sabe, eu nem quero que cê te zande Cê acha que tá pilato com esse bigodinho do Emily e Alexander? E cê se fudeu, cê quer ser melhor que os outros? Eu tô suado se eu for só melhor que eu Uou! É nada, mano, bata ele, bata ele, bata ele, bata ele, bata ele Falou de react porque não tem noção Eu tô três e te bato tanto até você ficar sem reação Uou! Cê não tem visão, cê sabe que nunca pediu carona no busão É Emily e Alexander, é quente Porque um rapper com a sua mente descobre o mundo de maneira diferente Uou! Cê não sabe o que acontece Por isso que nesse style aqui você não cresce Alguém diz, tudo bem, pra mim tá ok Matei seu pai, vai pedir um DNA Aê! Uou! Só que se faz, por isso eu te garanto MC de bosta igual você só fica pra trás Uou! Terceiro! 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 Caralho! Vai tomar coisa aí, gente Terceiro round já para e começa! Eu quero ver, eu quero ver! Caralho! Aê! Caralho! Tô fã com isso, tem que dar a bagulha aqui Aê! Que é que seu vó Quê é que seu vó? Eu deixei uma vófizinha aqui, ó Tem que ligar o vó de novo Tem que ligar pro vófio de novo Não, provavelmente tem botãozinho né? Fó em longura Quer que eu deixe aqui? E aí Digamos pra caralho Ei Relaxa, pessoal mano No outro i vai resumir Deixa os meninos friar o vó de sangue aqui E aí, Tim Bob, quer que segura a caixinha aqui, mano? Tá dormindo aí. Quer que segura aqui? Vai! Wow, 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 wow. Ai! O que falou de Netflix? Quero ver você correr É série do Netflix, mil maneiras de morrer Ae, pessoal, estaria aqui pra mim, não interfere Cê só canta a tele, já eu sou assassino em série Você tem razão, só que essa série é rara Mil razões pro crowd morrer de rir da sua cara Só se você tá ligado, moleque, é engraçado Falou de Emily, igual o vilão do desenho Onde cê passa, aperte o rafo Eu joga aqui, aqui eu flagro Cê é mil maneiras de rir Igualzinho, cordo, magro Só que eu vou falar que eu te deixo no B.O. Mato os dois, resumo vocês numa pessoa só Você não mata ninguém, você só fala meu mano Por isso que eu mando bem E você só fica tentando 70, 70, 70, 70, 70 Ela nunca consegue, então relaxa, moleque Tem tanta vida, beleza, moleque Faz a verdade, você eu faço um dingo 70, 70, 70, tá achando que isso é bingo Só entrega, não é bingo, mas as suas ideias que tá velha Não é bingo, tá ligado, mas mano, pega a fita Até porque se fosse no 24 que cê grita Eu vou falar meu chegado Que o verso é pesado e você foi esculachado Não é 24, pederasta, para de ser escroto Já cê grita no 11, um atrás do outro Um atrás do camarada, isso é legal Porque você sabe e curte muito bem que é bacanal Minha rima que é bacana Mas só eis que faz um bacanal Pros seus parça na cama É que a verdade eu espero Você perdeu hoje Tenta a semana que vem, mano Ô mano, sem maldade Vamos fazer a botação aí Grita pra um só que a batera foi pesada Barulho pras rimas do Jafari Barulho pras rimas do Kralke Jafari, palmas pra batalha aí Atro, pão pra batalha aí